E aí pessoal tudo bom? Rodrigo na Venta aqui, Pans. Estamos aqui no Rubo e Rubo com a Bandit. Tá todo mundo perguntando aí, tô recebendo muita mensagem aí pro povo perguntando, pedindo informações, o que que aconteceu com a Bandit, o que que eu tô fazendo com ela, o que que vai pra fazer, se eu vou vender, se eu vou trocar. Aliás, deixa o like aqui no vídeo, segue nas redes sociais, segue no Instagram aqui, que eu tô sempre colocando um vídeozinho lá, Pans, oh, vídeo, foto, um monte de louco, curto. É isso aí pessoal, estamos aqui no Rubo e Rubo, se quiser trazer essa moto aí, Pans, pneu, tem tudo aqui, arruma moto, faz tudo, aqui é a Francisco Murato número 1070, só pô lá aí, se quiser ver a moto também, pode vir aí que já vem vários fãs aqui que querem saber da moto. E aí pessoal, mano, a moto tá paradinha ainda, é, não mexi nela ainda, só ganhei algumas peças, comprei algumas peças, por quê? Porque a situação tá difícil, tá difícil. Mas aí pessoal, é, tomando a moto aos pouquinhos aí, porque a situação tá difícil, não tá fácil pra ninguém, todo mundo sabe aí, né Pans, aquela motinha tá ali, a poquinha tá coberta. Os carinagem tá todos guardados ali em cima, carinagem, tanque, em breve vou botar o videozinho aí também arrumando ela, acho que vou gravar amanhã, ou depois de amanhã, e vou subir pra vocês. E é isso aí, ó, a motinha tá parada, aqui uns dias ela volta aí, infelizmente não tá dando pra fazer vídeo de moto também, que eu tô sem, sem GoPro. Minha GoPro, ó, eu fiz lá no Instagram aqui, ela voltou, ela ressuscitou. É, também coloquei aqui, né. Só que, fui ligar agora, coloquei o cartão de memória, não tá pegando, tá dando um, 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 erro louco lá. Mas é isso aí que eu tô ficando cego aqui, ó. E, uh, é isso aí, mano, aí tá foda fazer vídeo. Tô fazendo só dele vlog por enquanto, porque de moto tá de que esse. Muito obrigado aí, todo mundo tá mandando mensagem aí, pedindo pra voltar logo, tal, tá saudade dos vídeos, tal, essas coisas. Muito legal o carinho das pessoas aí, meu. Valeu, meu, valeu, meu. E a bichinha tá aqui, ó, deixa eu dar uma, deixa eu mostrar ela. Tá aqui, ó. Vou mostrar aqui a minha mesma, uma rodinha aqui, ó. Olha a rodinha vermelha. Linda que só é ela. Você é louco, pôzão. É, a bichinha tá, 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 tá quietinha. Não, tô quatro meses sem andar de moto já quase, você é louco. E, em breve eu volto com a bichinha, né, fazer o quê? O vídeozinho é esse aí, pessoal. Só pra dizer aí da satisfação do vídeo que tá acontecendo. É, quem tem muito fã aí que é, tá acompanhando o canal desde o começo aí, mano, aí os caras sempre que é satisfação, né, que é, saber o que tá acontecendo. Mas não se preocupe, pessoal. A moto, a hora vai voltar, a hora vai voltar, tem que arrumar. Mas também, eu acabei de comprar o carro também, aí, sabe como é que é, né? Tá difícil. E, tá faltando ela agora só, ó, o pessoal tava perguntando o que tá faltando. Tá faltando só, ó, parte da frente, tipo, o bagulhinho de luz, sabe, pra dar seta dali. É, guidão, farol e painel. Aí o burrinho, assim, que dá embreagem, sabe? Só. Mas só isso aí, meu amigo, é mó dinheiro da porra, cê é louco. O resto, tipo, mano, quebrou pra caralho, só que... Obrigado é o Marcos aí, meu amor aí. Meu vizinho aqui deu umas peças aí pra mim. Falando isso, o pai dele também arruma banco aí de moto. Vou deixar o contato aqui no... No... Na descrição. Quem quiser aí arrumar banco de moto, personalizar também, faz os bancos muito loucos. Fechou? E o resto eu já comprei, já tá em casa lá. Aqui, na verdade, né? Deixei guardado. Mas é nóis, muito obrigado aí, pessoal. Tamo junto. Esquece a deixar seu like aí, deixa o like aí, ó. E é nóis, segue lá no Instagram. Valeu. Tchau, né? Fui.